Um, dois, três, largada! Bora, Coco! Meu amigo Coco, os boiadeiros demais, hein, que faz a frequência aí. Obrigado, Coco! Bota pressão! Bora, 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 bora! Tira o pé do chão! Tá fazendo ar ainda! Vambora, vambora! Carregamento é daqui a pouco! Êêêê! Quem vai liberar o ar? Liberou! Vambora, vambora, vambora! A galera de Rolim de Moura aí dá um abraço aí do Afobarim do restaurante. Obrigado, Sérgio Reis! Bora, 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 bora! Vem, Tiaguinho, vem, Tiaguinho! Não, Tiaguinho, cê não! Cê segura aí! Meu amigo Rogerinho foi o ganhador da refeição hoje no restaurante da Fobadinha, hein! Um abraço pra grupamento GPA também! Um abraço! Êêê! Faz menos poeira, né? Eu tô filmando, né? Oi! Olha aqui, ó! Veio poeira em mim, véi! É, brincadeira! Vambora, vambora! Tira o pé do chão! Hoje é... Hoje é sábado, mas não é feriado, não! Bora, Tiaguinho! Bora, Tiaguinho! Abraço pra vocês! Obrigado aí por não me deixar sozinho! Obrigado aí pelo carinho! Que Deus ilumine e proteja cada um de vocês que correm sentado dentro dos carrinhos! Bora, meu amigo! Bora, meu amigo! Bota a pressão! Obrigado, meu rei! Vai com Deus! Boa sorte! Obrigado a todos os boiadeiros! Obrigado a todos os caminhoneiros que param no meu estabelecimento e me ajudam! Manter a tradição de uma refeição todo dia no 0800 por irmão caminhoneiro! Aniversário antes não paga a despesa, o caminhão quebrado também não paga! Hoje o ganhador da refeição foi lá de Rolim de Moro! O ganhador da refeição foi de Rolim de Moro! O patrocinador Elies lá do clube de tiro e o ganhador Rogerinho lá também! Abraço! Tamo junto!